Fala seus americanos de ará, que tal saudade dos vídeos de estúdio né cara, não, seguinte ó, já senta o dedo, que dedo, já senta o dedo no like, faça sua inscrição, você que recebeu pelo YouTube, pelo algoritmo, porque eu sei que ele manda pra você, eu sei que ele manda cara, e hoje pessoal vamos falar das 10 motos custom mais vendidas no Brasil, entre janeiro e março de 2021, deste famigerado ano, onde nós, na realidade, não temos moto custom, é porcaria nenhuma, vamos falar a verdade de uma vez né cara, moto custom ok rapaz, nós temos moto vintage, nós temos moto clássica, nós temos moto de plástico, nós temos tudo quanto há, menos a famigerada moto custom, até temos, mas ela custa, a mais barata, mais de 90 mil, E você que é feio e pobre, mora longe, paga carnê rapaz, você paga imposto, paga carnê, prestação, não tem condição de comprar um negócio desse, nem eu, então vamos ficar com as clássicas, com as inglesinhas de Araque, aqui, agora, no seu moto diário. Siga o instagram, arroba moto ponto diário, lá você encontra foto das bozinas molhadas e afins, vai lá, segue o instagram, agora, me ajuda a passar de 10 mil no instagram, cara, que que é isso rapaz, faz sua parte rapaz, que isso rapaz. A novidade pessoal é a parceria do canal aqui com Carlin Bilhares, uma parceria que deu super certo, sabe por quê? Carlin Bilhares faz uma mesa de sinuca personalizada, não é aquela mesa sinuca da bodega do interior lá do seu vô não cara, é uma mesa personalizada com a logo do seu motoclube, com a logo do seu tipo de futebol, com a logo do seu grupo de baralho rapaz, do seu grupo de bilhar, que eu sei que você tem de baralho, de jogar truco, entendeu? E outros grupos aí que não vale a pena falar nesse horário, porque é proibido, mas põe a logo do seu grupo, divide em 12 vezes do cartão, recebe com frete grátis em 7 unidades da federação e, melhor, só passa o cartão pra pagar na hora que você receber a mesa montada, já tá mandando uma cervejinha lá na sua casa, beleza? Carlin Bilhares e Moto Diário, uma parceria que deu super certo. É, meus amigos, esse catálogozinho de moto mequetrefe do Brasil não para de mudar. Olha, você tem que parar de arrumar essas confusões, velho. E obviamente, né, cara, um país que vende muita moto custo, vendendo tudo somado, aí deu 1.402... 1.402 motos vendidas até agora. Foi nesse mês? Não, foi no acumulado dos 3 meses, né? Aí tá metade dos problemas pelos quais esse cara não traz moto custo no Brasil. Por que não vende? Por que não vende? Por que não tem? Por que não tem? Por que não tem opção? Por que não vende? Porque é caro demais. Porque você não tem dinheiro pra pagar. Porque você tem que comprar? É escuta de trem, rapaz. Você paga 20 mil nesse curto de trem, não quer pagar 20 mil numa Mad Max. Mas o assunto hoje não é esse, não. O assunto hoje é outro. Vamos falar do ranking das 10 motos custom, tá? Mais vendidas no Brasil até março de 2021. Obviamente, esses dados são da Fena Brava, da Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. E está disponível online para consulta, caso você não acredita. Caso você queira arrumar uma tretinha, porque o vídeo tá demorando demais. Já falei pra você que a porta da casa é a serventia do canal. Na décima colocação, sem mais delongas, nós temos ela, a Harley Davidson. A FXLRS. Aquela moto aí chamada de Lowrider. É, meu amigo. Uns dizem por aí que é a melhor moto do mundo. A gente sabe que não é, né? E quem diz não sabe porra nenhuma o que tá dizendo. Mas vamos lá. Nós tivemos aí 13 motocas vendidas em fevereiro. Ó, 13 é o número da sorte, hein? Em fevereiro de 2021. Tivemos também 13 vendidas em março de 2021. Só repetir os números. Ela assume, então, a décima colocação. Mas pelo menos entra na lista, né? Tem alguns por aí que nem na lista entram, né? A Harley Davidson, que ocupava até meados de 2018, 2019, quase todas as colocações. Mas, inclusive, chegando à segunda colocação, em alguns anos, até a primeira colocação, né? Assume um papel muito tímido, muito famigerado, impulsionado pela nova política, que valoriza um mercado de nicho para pessoas que têm dinheiro. E para você que é feio, pobre, mora longe, você vai usar a moto do cara depois que ele destruir a moto toda, depois que ele vender pra você, 10 anos depois, pra ela dar problema na sua mão. Essa é a realidade. Então, Harley Davidson FXL RS, a moto entra na décima colocação aqui no nosso ranking. Sem mais delongas, na nossa nona colocação, nós temos ela, a Harley Davidson FL SB. Essa que nunca teve antes, tá? Começou a entrar esse ano, que é a Sport Glide, né? Aquela Sport que vem com uma leirinha lateral, vem com um glidezinho, que é bastante pequeno. Eu acho horrível aquele glide. Se for pra ter glide, que tenha glide, pô. Se for pra ter glide, pô, glide, igual a Ultra Glide, igual a Viúva Negra. Que, inclusive, se você não comprou o número da Rifa, ajuda a gente, porque tá faltando 300 números só, a gente vai sortear essa moto. Alguém vai levar essa Viúva Negra pra casa, rapá! Vai lá e compra o seu número, o número do telefone tá aparecendo aqui embaixo. Liga pro Vini, ele vai te dar toda a assistência, faz o pique, 60 reais. Nunca você vai levar uma Harley Davidson pra casa por 60 reais. Obviamente, uns não vão levar, né? É um só que vai. Mas, o coletivo paga pelo um. Então, essa moto ocupa a nona colocação, com 11 motos vendidas em fevereiro. E deu uma aumentadinha, 21 motos vendidas em março de 2021. Historicamente, março é um mês bem melhor que fevereiro, né? Não tem surpresa nenhuma nesse aspecto aí. Na nossa oitava colocação, nós temos ela, a Triumph. Essa indianazinha de Araque, inglesinha de verdade, que entra para ficar com toda a família da Bonneville, que são motos clássicas, vintage, que com certeza absoluta vem para ficar e vem para ocupar este ranking das custom nacionais, né? Mesmo não sendo uma moto custom, e nós, obviamente, queríamos que essa moto estivesse colocada em outra categoria, né? Uma categoria das vintage, das clássicas, e que tivesse um ranking ali dentro. Só que, como nós não temos motos custom, a Fena Brava coloca isso tudo na mesma sacola das motocicletas custom. E nós, aqui, que somos bobalhões, famigerados, moramos longe, né, cara? A gente aceita isso aí, porque se a gente não fizer isso aí, nós vamos ter um mercado de custom só de Harley Davidson, Kawasaki e moto usada. E moto de baixa cilindrada, né? Hauju, Shopping Road e Darfur Ryzen 150, né? Vamos lá, vamos nessa. Triumph Street Twin, tá? Street Twin, afino em inglês, Street Twin. Vendeu 19, aliás, vendeu 11 unidades em fevereiro e 19 em março, totalizando 51 motocas vendidas até o mês de março de 2021. Então, Triumph Street Twin, tá? Com o inglês de Araque, obviamente. O lance, né, pessoal, é o mercadão da motocicleta. Entra lá, americano, fala com a pessoa real, chama no chat, no WhatsApp ali. Nós encontramos qualquer peça pra você. E as peças que já estão no mercadão dos sellers, que já estão cadastradas, você tem 5% de desconto com o cupom SOMAIS01, que é o cupom aqui do canal, beleza? 5% de desconto. Se nas camisetas SOMAISCUSSO, que é tipo essa que eu tô usando aqui, você não paga frete pra São Paulo. Custa R$60, tá? Frete grátis pra São Paulo, capital, interior não. E pras outros locais, é o frete aplicado aí no Brasil inteiro, beleza? Mercadão na motocicleta, lá você encontra tudo para a sua motocicleta. Se não encontra, nós vamos buscar pra você, beleza? Na nossa sétima colocação, sem mais delongas, nós temos ela, a Triumph Rocket. É, meu amigo. Triumph Rocket vendeu 16 unidades em fevereiro e 34 unidades em março de 2021, totalizando 57 unidades vendidas. Todas motos acima dos R$50 mil, mas ocupam um nicho, uma faixa de preço importante, que apesar de ser muito elevado para os padrões tradicionais brasileiros, ainda é um nicho desocupado pela maioria das grandes marcas aí que poderiam ter motos, obviamente, nessa faixa. Vamos pensar em Suzuki Boulevard M1800, vamos pensar aí em várias outras, né, pessoal? Vamos pensar nas próprias Vulcan que estão lá fora, né, cara? Na faixa aí das mais de mil cilindradas, nas vaqueiro da vida, aí seria mais do que isso, obviamente, né? Mas as próprias Classic 900, 900 Custom, todas essas ainda são praticadas no mercado internacional. O que falta é força de vontade, força na peruca e interesse dessas montadoras de araca de traseira e motos para o famigerado mercado Custom Nacional. Na sexta colocação nós temos ela, aquela que eu considero a mais bonita dentro da família Bonneville, a Bobber Triumph, com 14 unidades vendidas em fevereiro e 24 unidades vendidas em março, totalizando 57 unidades vendidas neste famigerado ano pandêmico que já deveria ter acabado de 2021, beleza? Na nossa sexta colocação nós temos ela, Triumph, desculpa, na nossa quinta colocação nós temos de volta agora a Harley Davidson, aquela que já ocupou as cabeças aqui dessa classificação da Fena Brava, né, nas épocas áureas, quando ela custava... Fala 300, fala 300. Um dinheiro que a gente ainda não podia pagar, mas era muito melhor do que hoje, porque hoje a gente não pode pagar mesmo, né, essa é a grande realidade, né, Harley Davidson, a FL, FB, que é a Fat Boy, é, meu amigo, a Fat Boy, a moto do Arnold Schwarzenegger, a moto que salvou a Harley Davidson da década de 90, de uma grande depressão da empresa pós-AMF, né, cara, do retorno da empresa para as origens da Harley Davidson, e agora nós temos, né, um afundamento da empresa de novo pelo alemão, né, deve ter se contratado pelo BMW, não é possível, né, cara, pra afundar a Harley. Triumph Bobber. 14 motos vendidas, ó, gente, viajando a maionese, né, presta atenção, ó, presta atenção, aí tem que voltar o texto gravado de novo. Harley Davidson, Fat Boy, 16 motos vendidas em 2000, em fevereiro. Hoje tá difícil, hein. Harley Davidson. Cara, que que é isso, eu acho que eu molhei a buzila demais ontem. Harley Davidson, Fat Boy, 16 motos em fevereiro de 2021 e 14 motos em março de 2021. Caiu, cara, vendeu menos, é porque apareceu, né, apareceu não, faltou dinheiro na balada, né. 57 motocas vendidas empatando, né, com a Triumph Bobber, né, o pessoal tá começando a olhar pra inglesinha, hein. Abre o olho, Harley Davidson, abre o olho, sua batata tá assando, rapá. Que que é isso, rapá, fica esperto com essas motocara aí, que a galera tá começando a ficar pé da vida com esse negócio aí. Vamos lá, na quarta colocação, a Triumph Speed Twin, essa que tá aparecendo aqui na imagem pra vocês, vendeu 18 motos em fevereiro e 22 motos em março, um aumento aí, né, cara, totalizando 60 motos vendidas já neste famigerado ano pandêmico pandêmico de 2021, beleza? Na nossa terceira colocação, ela, que ano passado ficou na primeira colocação durante vários meses do ano, mas obviamente foi substituída por uma inglesinha de Araque que vende num preço muito melhor do que ela, apesar de achar que ela é uma grande moto, né, apesar que muitos não consideram ela custom, eu acho que é a Kawasaki Vulcan 650S, uma moto linda, maravilhosa, numa pegada estileira, custom, dá pra customizar fácil, vendeu 54 motos em fevereiro e 61 motos em março de 2021, totalizando 133 veículos, veículos não, motocicletas, né, cara, como diz meu amigo José Varela, motas, que é em Portugal, de português de Portugal, né, cara, gente boníssima, quero agradecer José aí pelo cenzão do superchat pra ajudar os meninos a construir a moto, quem quiser ajudar aí, pessoal, tá aparecendo o Pix aí na tela, pode fazer direto pro Vini aí pra ajudar a recuperar as duas motos que se envolveram no acidente na semana passada. Quem não viu o vídeo, vai lá no canal, vê tudo, tem tudo, tem vídeo, tem live, tem foto do Chacrinha, tá tudo lá, pra você, né, então é isso aí, na nossa segunda e primeira colocação, cara, essa moto chegou na segunda colocação, cara, olha pra você ver, ó, é isso aí, bicho, eu falo, quando tem possibilidade, o pessoal vai lá e compra. Sabe de que eu tô falando? Eu falei isso, eu cantei essa pedra lá atrás, as inglesinhas de Araque vão dominar o Brasil. Gente, será que é só eu que bebo? As inglesinhas de Araque já estão dominando o mercado nacional, por quê? Será que é só eu que tô bebo? Porque tem preço, tem qualidade, tem assistência, dão pro cara aquilo que ele quer, o cara quer chamego, rapaz, o cara quer tomar café final de semana na concessionária, quer sentir pertencimento, vai perguntar se um cara desse faz um negócio desse na Honda? Não faz, porra, na Honda o cara vai lá tomar porrada e andar de moto a dever, e ver gente no YouTube com canal grande puxando o saco da marca. Olha, você tem que parar de arrumar essas confusões, velho. Royal Enfield, Continenta OGT, aquela que todo mundo falou assim, ah, é feio, não vende, tá na segunda colocação, rapaz. Tá aí, eu particularmente acho ela muito mais bonita do que a Royal Enfield Interceptor, que tá na primeira, mas vamos falar da Continenta OGT, vendeu 47 motocas em fevereiro e 58 motocas em março de 2021, totalizando 154 motos, ficando à frente da Kawasaki Vulcan, que nunca mais voltará. Nunca diga nunca, né, apesar que eu já disse duas vezes, né, cara, mas é notório, né, se a Royal Enfield mantiver a política de não aumentar os preços, isso é muito importante, até mesmo com as motos que virão, não me venha aparecer aqui com o Meteor de 25 mil, que vai ficar parado na concessionária, tá? Traga num preço legal. E não usa Meteor 350 pra aumentar o preço do Interceptor e da Continenta. Esse é o recado que eu dou pra vocês, o toque que eu dou pra vocês, Royal. Apesar que minha voz não vale porcaria nenhuma, meu lenço até virou aqui, bicho, ó, o Jimmy vai ficar bravo, ó. Lenços Jimmy Custom, quem quiser, pessoal, ó, só ir lá, entra no site, tem lenço pra caramba, eu tenho dois aqui, daqui a pouco vou ter mais dois, vamos lá, vamos pra fita, vamos pra luta. Royal Enfield, Continenta GT, então, na segunda colocação, cara, e na primeiríssima, né, não tem novidade pra ninguém, ela que é a moto Custom, não é Custom, né, cara, mas é a moto clássica, vintage, vamos dizer assim, mais vendida do Brasil, né, cara, vendeu 142 unidades em fevereiro, 176 em março, totalizando 448 desde janeiro, né, unidades vendidas, o que é uma participação de 31,95% do total de motos custom vendidas no Brasil. Ainda é um número muito tímido, né, vamos dizer assim, quando comparados a outros estilos, né, cara, mas não é o objetivo do vídeo trazer o ranking aqui pra gente, né, mas a primeiríssima, a gente sabe qual que é, né, não é nem a intercepta, é a Howjoo Shopping Road, que eu falo, isso toda vez não entra no ranking, mas tá lá com 1.074 motos vendidas entre janeiro e março de 2021. No último mês, somente no último mês, vendeu 50% disso, quase, 419, é, ah não, falei besteira, beleza, falei besteira, falei besteira, volta, 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 Howjoo, eu tava vendo a Howjoo DK150, Howjoo Shopping Road vendeu 480 motos, cara, ficou pau a pau com a, com a Royal Enfield Intercept, hein, quase que a Intercept ficou na frente da Shopping Road, hein, ó, 448 acumulado, e a Shopping Road 480 acumulado, não tem muita diferença não, hein, olha, você é quanto a quanto? Daqui a pouco esse negócio vai virar, vamos lá, e tá caindo a Howjoo, tá, 174 motos em março e 126 apenas em, aliás, 174 motos em fevereiro e 126 apenas em março, hein, vai virar isso aí, hein, olha, olha, não tô falando que é o mesmo público, mas tô mostrando a importância da Royal Enfield Interceptor nessa novela toda, quando que isso vai mudar? com a chegada da Meteor, se tiver preço, a galera vai trocar, vai investir menos grana, mas tem que ter preço, né, se chegar num preço muito próximo da Interceptor, ninguém vai comprar a Meteor, a cara vai pra Interceptor com motor de 650, né, faz nem sentido pegar um motor menor, vai pro motor maior, pra pagar 3, 4 mil a mais, vai pro motor maior, essa é a grande realidade. Então é isso aí, pessoal, 10 motos custom mais vendidas no Brasil no período de janeiro a março de 2021, e obviamente esse vídeo é atualizado mensalmente, né, naquele momento em que a Fena Brava libera os emplacamentos de motos zero quilômetro no Brasil. Então é isso aí, pessoal, ficamos por aqui, se você gostou do vídeo, deixe seu like, faz um pix pro canal, faça sua doação, pra gente manter aqui o conteúdo diariamente, acesse o mercadão da motocicleta, cara. Lá você encontra de tudo para sua moto, usando o cupom, console mais, era um dos que tem 5% de desconto em qualquer produto. Então ficamos por aqui, pessoal, tenhamos todos um excelente dia, uma excelente semana que está acontecendo, uma excelente viagem, e daqui a pouco eu volto. Valeu! Boa noite. Boa noite. Boa noite.